A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aos jornais, eu deixo meu sangue como capital E as famílias um punhal, um sinal, um sinal Aos jornais, eu deixo meu sangue como capital E as famílias um punhal, a corte eu deixo um sinal E regar as flores no deserto E regar as flores com chuvas de inseto E regar as flores com chuvas de inseto E regar as flores no deserto E regar as flores com chuvas de inseto 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 Mas se você vê em seu filho uma face sua e retirar De sorte e um cunhal, é na comida do sol O que faria? Se espatifaria ou viveria um Espírito Santo? Se espatifaria ou viveria um Espírito Santo? Aos jornais, eu deixo meu sangue como capitão E as famílias um cunhal, um sinal, um sinal Aos jornais, eu deixo meu sangue como capitão E as famílias um cunhal, a morte eu deixo um sinal E regar as flores no deserto E regar as flores com chuva de inseto Ah-oh-oh-oh, ah-oh, ah-oh-oh, 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 ah-oh, 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 ah